E aí pessoal, aqui quem falou, o Arcancer de todos os bingos é o Warhammer 2, eu estou aqui com o Void. E aí? Bora lá então, eu tenho que pegar essa cidade aqui. Faltem pela nossa nação! Mas vai ser no automático, se morrer, morreu, foda-se. Morreu, 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 morreu. Não, morreu. Vai lá o Carlos Frango morre. É, eu já tinha pilhado esse lugar, eu só vou devastar mesmo. E aí se o Void quiser vir aqui, ele pode colonizar, que é essa região que não vale a pena eu ter, por causa que não é um ambiente bom pra mim, né? E hoje é o dia das colonizações, velho. Mas vamos lá. Eu tenho esse cara aqui que vai vir pra Sausimund, vai colonizar lá. Tem um cara aqui que vai vir pra Eringard colonizar também. Eu tô com medo que o elfo aqui, nobre, comece a colonizar essa região aqui, sabe? Provavelmente vai. É, então eu tenho que andar um pouco rápido. Esse cara aqui eu também sumonei ele pra... Se bem que essa região aqui não sei se vale a pena colonizar. Ah, agora... Consegue pegar lá já? O quê? A cidadezinha do lado? Ah, eu consigo. Bem lembrado. Acho que vai ter luta, vamos ver. O exército aqui tá meio zoado, né? Ah, não, vai de boas. Automático. Tá atirando nos cavalos, é? Cortou o coitado do elfo. Aqui é Kossaki, velho. É, isso aqui eu acho que eu vou espoliar, velho. Dá uma boa grana. Espoliar e ocupar, no caso, né? Ok, peguei tudo, um monte de coisa. Essa região aqui, ela faz parte de Eringard. Então, tem que colonizar. É, Eringard, pra poder pegar. Isso aqui é o limite do meu império, né? Essa cidade aqui. Depois disso aqui é tudo ruim pra mim, com exceção dessa região aqui, né? Essa aqui também é o último limite desse canto de cá. Então, eu já tô chegando no limite das coisas que eu posso colonizar. Depois disso... É legal você botar uma muralha, tipo, guarnição máxima aí, porque é daí que vai vir o caos. Ah, sim, essa região toda eu vou fazer isso. Aí, depois que eu limpei toda essa porcaria... Porque o Varg lá já tá acabado, né? É só uma questão de alguns turnos pra ele desaparecer. Aí vai ter o caos que eventualmente vai aparecer em algum momento por aqui. Vou estar preparado mais. Enquanto isso, eu acho que eu consigo fazer uma outra campanha militar contra os orcs. O problema é que os orcs, eles estão muito fortes, cara. Eu tô força 7 agora no momento. Tava 3 nos turnos apassados. Ele tá nível 4. Ele tem muita terra. Só que é mais lá no norte, né? Aqui no sul, acho que ele não vai ter muita força defendendo o lugar. Entralho, né? Lá no sul. É, no sul. Só que se eu puxar tu junto pra guerra, aí sim tu vai ter problemas, né? Porque as tuas cidades estão aqui embaixo ainda. É, depois eu posso declarar. Se quiser ainda, eu chamo o F do Pão. Quer dizer, o F sem Pão. Ok. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu não vou usar o exército do Beltazar, então eu vou colonizar com ele. Apesar que, né, vai demorar um século pra o exército voltar ao normal. Deixa eu ver. Não vai demorar tanto. Só 6 turnos, né? É por causa da corrupção, é meio demorado fazer as coisas, né? Tem algumas cidades pra upar. Mas eu acho que de movimento que eu tinha que fazer era só isso. Deixa eu ver se tem não. Tem o exército do... Do, sei lá, do Volkmar. Tava esquecendo o nome dele? Seguinte, exército do Volkmar. Ó, eu não lembro, mas eu acho que era em grade e tem um porto especial também, não tenho certeza. É, eu acho que tem sim. Tá, o exército do Volkmar chega perto das cidades, não. O exército do Volkmar, na real, pode descer pro castelo Drockinghof. Aí ele já fica pronto pra dar a bicicleta no arco, aí eventualmente acho que eu vou querer vazer em breve, né? Deixa eu ver se tem mais alguma ação pra fazer. Não, movi todas as ações que tinha pra fazer. Agora... Ah, não, peraí, tem um Victor Salt Spar. Vamos lá, velho. Olha só a cena! 70%! Caramba! Aí sim, cara. Peraí. O inquisitor que relata que avistaram uma mulher misteriosa... Ah, isso aqui é da minha missão. Seja a heretia. Eu não consegui. Caiu! Mas eu peguei a missão do frango lá. Ah, cara, Leitofran. Agora tem o combate dele, já? É, deu fracasso. Não, não tem ainda. Ele tá meio mal. Deixa eu pegar o cara e ver se eu consigo upar. Assassinar só no nível 10, tô no nível 6. Mas eu consigo pegar o especialista que aumenta a chance dele eventualmente, né? E tem mais um cara pra mover. Que é esse cara aqui, que também é o cara que aumenta a renda aqui dessa província aqui, né? E o restante do turno eu vou passar aí analisando alguma coisa pra fazer, gastar dinheiro. Então é isso. E já tava... Ah... Presente, 144 positivos. Acredito. Ah, esse filho da mãe. Olha lá! Ainda bem que ele fez isso. Ninguém liga pra isso. Menos mal. Quase que eu clico em assistir, velho. Acho que dava, hein? Dava. Só o heróizinho dele matava tudo. Ele não pegou, mas ok. Ah, esse anão... Agora ela tá querendo voltar. Vai ter um atleta legal aí na capital dele, né? Vai ter uma atletinha. Olha os velhos veres aí querendo fazer zoeira. É, eles vão acabar com ele lá no sul lá. Pruz, m****! É, off sem pau! Tomou? Dá um pilhão. Você afastou. Hum. Ele vai colonizar depois, sei lá. Mas se não pegar, eu pego. Bom, agora ele vai ficar vazio. Tinha na ligas aí, ninguém liga. O nosso aliado de K'emre. K'emre também é meio aqui, cara. É muito difícil destruir de vez os Tom Kings, cara. Muito muito difícil. Ela vai mandar, acho que, três exércitos, vai comer a pirâmide. A força deles depende de pesquisa, né? Não é do tamanho do Império. Então... Fica só desgrama aí. Mas no começo do jogo, eles não têm tanto exército, né? Não, tem um. Aí você vai lá, faz pesquisa, 17 turnos, aí agora tem dois. Aí faz a pesquisa, se quiser fazer mais um, você pode fazer mais um. Aí você vai dar três. Aí você completa um negocinho, você pode pegar mais um. E aí vai somando, tipo, até o fim do jogo, tipo, o limite. Você pode ter uma cidade, você vai ter oito exércitos. Mas tu... Se tu perder esse exército, tu perde pra sempre? Não, você pode fazer outro. Ah! Claro que eu pego. E os lords todos são imortais, lógico. Inclusive, tem uns especiais que vem com a dinastica, que você pode pesquisar. Que tem algum bônus, sei lá, ordem pública pra todas as cidades. Uns que são melhores de luta no deserto. Outros que dão mais bônus pra Uxhabit. É bem da hora. Bem forte também. Um Mufuso. Calma, Mufuso, você vai ser o próximo. Ninguém liga pra vocês, não. Ó, o Varg não tem nada, eu acho. Tem nada, 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 nada. Não, mas deixa assim que tá bom. Só despilhar. Deixa eu despilhar esse povoado aqui. Paro e... Taques. Praga Skaven. Ah, o... É, isso aí vai dar uma rebelião logo, logo. Vou ter que lutar depois com eles. Ah, curso de construção, menos. Cinco... Engenheiro. O Dutus, o Engenheiro. Cara, você não é engenheiro não, cara. Você tá destruindo os... Os Norse Canons ali. Senhor da Glade. Vão lá, pau nos caras. Kindred, para a batalha. Eles estão na conclave dos Aeslinhos. Isso aqui vai dar uma... Uma treta, viu? Eu achei que era muito exército, agora que eu vi que só um. É. O cara literalmente não tem mais nada. Três armadas. Não sei se ele alcança, vamos ver. Alcançou. Pô. Automático. Matou zero. Travejando. E isso aí vai dar uma XPzinha pro cara, né? Seguinte, a conclave dos Aeslinhos menos assim, é. Ainda vai segurar um pouco. Vou pegar a pilha de inverno, não sei se ele vai explodir a rebelião com isso, mas vamos ver. Não há mercê. Destrua-os! Ah, aquela devastadinha básica. Lord of Atheloren. É bom que também não dá desestabilidade na região, né? Porque... Uhum. Eu não dominei a coisa. Destruí, depois eu fui lá e colonizei pacificamente. É diferente. Beleza, eu acho que vai segurar ali com a nova construção. Não vai dar rebelião, não. Eu não sei. Mas eu acho que não vai dar, não. Eles também limpam muito aí, com a opção, menos 8% por turno. Aham. Seguinte, depois daqui... É, tem o que, duas, três... Tem umas cinco cidades deles, dos VAR. É, inclusive isso aqui, ó. Não tava quebrado. Alguma força tá por aí quebrando essas paradas. É, talvez sejam os guerreiros do caos. Guerreiros do caos. Bem provável. Tá, ali em cima você não quer, né? Forte e Ostrock. Eu vou lá colonizar, então. Vou pegar aqui, fica aqui na fronteira. Pô, essa fronteira é muito longe. Deixa eu ficar aqui embaixo. Não sei se eu consigo alcançar ali, em um turno só. Mas vai encher bastante meu negócio. Vamo lá, Orion. E aí eu fico dentro da sua fronteira, recuperando um pouco de tropa antes de subir. Vamo lá, enche quase tudo. Vamo lá, prague. Esse aqui você quer, né? Quero. Mas pode devastar. Não, não. Não, não. Pois que eu terminar esses vargas aqui de cima. Eu acho que eu deletro uns exércitos, porque não vai dar pra sustentar. Sem as devassações, hein. Uma coisa também pra construir exércitos, tá rapidinho. Se aparecer o caos ali, vai pô, dois turnos já tá pronto. Ahn, adulto, pô. O pô no que, velho? Estrela? É, tem chuva de espinhos? Pega aí, então. O que é isso? O que é isso? Apenas as portas. Guardião dos Deputados. Apenas as portas. Apenas as portas. Apenas as portas. Corte fracas. Alguém tem medo de anões. Vamos lá de novo. Eu nem sei o que eu fiz. Corte fracas. E esse aqui, 36. Esse ia atacar a agressão. Isso. Impossível. Tudo fracasso, só um funcionou. Caramba. É. Deu um dano ali nos bichinhos. Mas mesmo assim tá meio a meio Ah, anões É, alguns deram dano Se todos tivessem upado Dá pra fazer umas duas Legal com esses agentes Um expand de agentes só pra ferrar com o cara Inclusive um agente Que era muito bom usar e eu sempre esqueço de ter É o agente pra roubar a tecnologia Sim, sim Ele dá um bônus muito bom Na tecnologia Manda uns 4, um pra cada canto do mapa E vai zoando seus inimigos É, eu não sei se dá pra estacar Tipo assim, não tem o império, eu acho que não dá Mas você não pode roubar duas vezes Acho que do mesmo alvo Não sei se é do mesmo alvo ou da mesma cidade Se tiver duas perto, acho que você pode ir numa e na outra Uma e na outra Mas é da hora o bagulho Pesquisar rapidinho Apesar que eu no meu caso não tenho mais nada pra pesquisar Eu vou te dar o outro exército Você quer ficar com esse aqui Que tá mais monstruoso Ah, tanto faz, cara Pega esse aí que o outro ainda vai chegar E tal O outro vai vir lá do outro lado direito Então Se organiza aí, boa sorte Tá, mas aqui ninguém consegue subir a muralha, né? Não Eu acho que é pra esbagaçar e atirar só Aham Tem os dragões aí Se quiser usar eles pra parar o inimigo de atirar Porque eles vão Vai doer Muito E quando puder Deixa eu só colocar os caras no grupo Arman dos espinhos, os dragãozinho e o homem pau Estou pronto Estou pronto Beleza Estão Estou chegando Estou chegando Estou pronto Estou pronto Ah, mas de novo. Meu Deus do céu, velho. Já demoliram os dragão aqui, cara. Tá foda aqui. Tá foda! Poder do rifle anão. Tá foda, mano! Pule no ar! Os caras tão gritando, pull back! Porra, velho. Archeram prontos! Plaguecar! Maravilhosos e stricto! Caramba! Isso vai ser difícil. Vai ser bonito. Os caras aqui... Meu exército não é muito bom não ver esse aqui, anti-armadura. Ele meio que tava aí porque... Tamo aí mesmo, sabe? Aham. Então, tu tem... Tu tem confiança que dá pra vencer isso aqui? Depende de como for o seu exército. Ah... Nossa, dei uma baforada linda aqui, cara. Mas linda. Boa. Baforada de lado é o que há. De ladinho. Ah, peraí, deixa eu ver se tá tudo certo, tá. Eu tenho umas viadarias também, então é só esperando pra ver se consegue entrar. Entendeu? Uhum. Atualmente. Estranho agora. Ah, os vaqueiros aqui não tão fazendo absolutamente nada, velho. Sabe o que é nada? Tem andar? Eles não dão muito dano. Ah, sim, tão dando dano o quê? Nos arqueirinhos, nos estrondeiros. Ok, dragão. Get the fuck out of here. Isso, é a artilharia dele atirando em mim, né? É da hora. Vou mandar minhas galinhas ali, pra ver se ela consegue parar. Artilharia deles é que nem a sua lá, da minha tranquinha ali. A minha galinha entrou por trás aqui, tá batendo no portão deles por trás, show. Pronto, tô segurando ali a artilharia dos caras. Inclusive, esses caras aqui não fazem nada. Não vão bater nada com o dono do mal perfurante. Vão mandar aí na sua muralha, ver se atrapalha os estrondeiros. Ah, Nael, aqui que a gente vai... Já morreu quase tudo aqui, Nael. Nossa, eles tão jogando bomba nos caras subindo no muro. Vai tomar no cu. Vai destruir tudo. Agora que eu vi, mas os caras demoliram uma árvore aqui, cara. É. Árvore is dead. É, os rifles ignoram a armadura, então... Da hora que nem a vida. É, os dragão fazem diferença danada, cara, nessas lutas, assim. Só de preparar esses bichos já vale a pena. Se quiser se deixar morrer, morreu. Portanto, tem uma cidade e esbagaçar esse cara. Talvez morra uma árvore, não sei. Vou deixar ela escondidinha aqui no cantinho, fingindo de árvore. Meus carinhas ali já esbagaçaram também as artilharias dele. Apesar que é não, né? Enquanto eu não matar o último, não tem garantia de que não vai voltar. Como é que tá? Aqui é 96, tô quase abrindo aqui também. Daqui a pouco eu entra a viadaria. É bom que aí não tem quase nada, né? Então você vai entrar, vai direto pro pátio. Pátio, 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 pátio. Tem um heróizinho lá, o generalzinho dele lá. Sobrar uns dragões também, a gente podia tentar matar o general dele. Inclusive, vou deixar o meu ali coisando. Apoio, pátio, pátio. Pátio, pátio. Nossa, 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 nossa. Não, velho. Ferronete nos dragões não compara. Pátio, pátio. Pátio. E aí, o que é isso? Eu vou tentar entrar aqui no pátio com os arqueiros também. Esse homem-arvore é muito bom para quebrar o portão, cara. Só não quebrou ainda porque eu esqueci de mandar. Bom sinal. Guarda eterno! Volcanos! Está atirando aqui no herói dele? Cadê o herói dele que eu estou atirando? Só tem carinha ruim aqui em cima do portão. Vou deixar o dragão aí de boas. Agora os dragões estão ficando na parte... Meu Deus do céu, velho! Não faz sentido! Quebra-ferro, unidade mais tanque do jogo, tem granadas, velho. Tem granadas! Corre! Esses galinhas não vão sobreviver, tá ligado, né? Acontece. Vou dar um charge neles lá, mas bicho, cara, tá louco? Aê, abriu! Entra em árvores! Vou tentar fuzilar ali o herói dos caras, vamos ver. Vamos lá, dragãozinho. Fica por aqui, já dominamos no meio, só que eles não ligam para a liderança. Então, mas se você dominar no meio, eles vão vencer. Não sei, eu dominei aqui. Ah, tá contando lá em cima, ó. Pontos de vitória. É, tu vai vencer, tu vai vencer. O herói dele tá olhando pra mim ali, ó. Eles vão começar a fugir daqui pra tentar defender o ponto. Aí costuma fazer isso. Uhum. Para a nossa senhora! Vou dar uma viadaria pra cá. Não faz muita coisa, né? Porque não é perfurante, então... Aham. Vou mandar esses caras aqui também pegar. Vou mandar todos os corações em cima. Vamos lá! Vamos lá! Oferecendo os corações. A batalha está pronta. As corações que se compreendiam. Vêm para a guerra! O que eu vou fazer? 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 Eu vou fazer isso. Vestiu! O herói deles levou muita flechada lá. Não gostou não Olha isso. O que eu vou fazer? Sussa! Eu tô sussa! Tomou uma massagem Como eu queria 10% disso no Viu Soldados? É Tá vendo? O canal não brinca não, cara Dois exércitos pra uma guarnição ainda não foi fácil Yep, eles tinham muito estrondeiro lá, cara Que é o espingardeiro, né? Deles Era uma defesa estronda Olha o nome legal do cara Uther Arcaurson Uther Chifurínfula O Dragon matou bastante É, ele pulou lá bem de boa A maioria dos caras que estavam no muro era Era atirador, né? Então eles fizeram limpa lá Ainda assim, perderam uma vida boa Tá valendo Isso aqui deve dar uma grana da hora Uhum Então, terminou Eu aqui Nossa, 32K A gente tem que lubir uma dessas 32? 72? 72 72 Hum É bom Problema é que a outra cidade é um pouco longe, né, cara Ele Infelizmente, eu não posso voltar lá no entorno Vou ter que usar o outro exército Mas outras não devem ter uma guarnição assim Não, não deve Não, não deve Vamos ver, na real Vamos ver, na real Protector da floresta É, acho que não tem É, acho que não Deixar esses caras aqui também voltando pra la Deixa eu ver A arda pública Ascender a especialista A- Vem, todos os caras que estão voltando pra la A- Criatão, colonel Atenção, Lugnandras! Eu vou demorar esses caras mágicos Que não fazem nada contra nanas Bom, as galinhas voadoras pelo menos serve para dar um corpo a corpo Vou botar mais dois arqueiros normais Pode ser, um arqueiro normal é perfurante Tem 49 de Amber. Logo, logo, então, dá para fazer o upgrade no Carvalho. Eu acreditarei a sua requerência. Se eu deletar uma unidade especial, eu posso já fazer o upgrade no Carvalho agora. Vai demorar para fazer, mas... Pelo menos o pau já vai estar no máximo. O pau vai estar na maior grandiosidade possível. Vão lá, vai, delete esse cara. E... coloca mais um destilhaço no lugar. Beleza. Vamos deixar esse pau grande, Arcandis? Já demorou. Demorou. Aí, 10 turnos para ele crescer. Vai, vai. Já foi. Eu dar a data ali na defesa. Ele dá algum bônus especial além do de sempre? Olha só. Menos manutenção para os exércitos e mais ordem pública. O combate, tipo assim, é o melhorado mesmo do mesmo, né? É. Não tem algo novo, né? Na campanha, devia liberar, tipo, a batalha final de vitória, alguma coisa assim. Uhum. Vou dar esse cara lá para cima. E lá em cima não tem muito o que andar, né? Então, vou só ver se tem alguma construção. Inclusive, vai rebeliar aí o cara do elfo aí. Aqui, tem provável. Não está conseguindo controlar. Hum, vai. Jordi Lodraco. É, eu até baixar essas sides aí, mesmo com bônus de coisinha, até baixar sides aí, ele vai ficar tomando umas rebeliões chatas. Olha o Cadeirudo lá explorando os desertos. Aqueles espaços dele, charmosos. Olha o Zanon. A facção encontrada, mas nada do caos. E não encontrei, não. Nem eu. Não, pareceu para mim, né? É onde, eu não sei. Olha o cara, vai lá fazer zoeira de novo. Eu acho que vai ter treta lá em Praga's Cavem também com os rebeldes. Não sei se eles vão atacar agora. Pronto, mingo. Pegou. Guerreiros do caos, mexeram? Quer algo contigo? Não. Acho, ali em cima. Lá em cima tem os guerreiros do caos e uma manada do caos ali. Uhum. O Roderl está modernando. É, questão de tempo para ele pegar essa ilha toda para ele. Tomara, tomara. Já estamos bem amigos deles. É, já tem a lença militar. É difícil ele quebrar. Uhum. Ainda mais se tiver inimigo para tretar. E eu estou sempre trazendo os inimigos para ele. Presente. Toma. Se eu botar ele em guerra com o caos, eu acho que ele não pode nem tirar a guerra. Então, seria um inimigo eterno. Seria interessante. Uhum. É verdade. Dá para marcar ele e fazer as coisas lá. Uhum. O problema é que eu não lembro se minha reputação estava zoada depois de eu declarar nos anões. Tem risco dele quebrar a aliança quando eu chamar. Talvez tem que esperar um pouco. O que é isso aqui? Defensor Lodern. Clan Hicto. Tamo junto. Só que os ratinhos vão fazer a zoeira. Espere uns barquinhos. Carroagem andando. Ah. Você vai, criatura. Aí, sendo aí. Foi lá para atacar. Não atacou. Falei. Ah, cansei. Fazer outra coisa. Ninguém liga para os servidores de Nagash. Servidores? Isso aí. Servidores. Servidores públicos de Nagash. Porque, como eu fosse estar longe, na real. Não é aquele lá do lado, não? Ah, é verdade. É do lado. Está bem longe. Reino das Dunas também ninguém liga, cara Para de mexer esses agentes, quero ver o caos É, o caos tá aí Então já Deixando no lento Ó esse filho da mãe aí, roubando tecnologia Só espera Ah, ele colonizou mesmo esse negócio Roubar tecnologia Ah, deu a rebelião Foi lá Foi vitória cooperativa Mas a gente vai matar o Arqueão ainda? Sim, esse era o objetivo principal, né? Beleza, então vamos continuar a campanha Faz de conta que não aconteceu nada, pessoal É Concluiu a campanha cooperativa Mentira Mentira, cadê o Arqueão? Taxi Taxi Beleza, Karakizor Só tem uma coisa para fazer, então aumenta o dano dos caras Inclusive não dá meu dano Inclusive o que dava para fazer, Void Tipo Depois que acabar essa treta toda aqui no norte É, a gente vai ter que teoricamente só esperar o Arqueão aparecer, né? Dava para a gente continuar jogando, conquistando outras coisas Ou se a gente joga em off até ele aparecer Entendeu? Sim, a gente não conquista mais nada, entendeu? Aham Só desenvolve a economia, faz algumas coisas É uma ideia, né? Ou vai conquistando as... Apesar que eu acho que essas zumbinhas do caos vão ficar eternas aí Ficar atacando até aparecer ele Aham Carak, bufar Carak, bufar Carak, bufar Tem o que? Tem uma guarniçãozinha, acho que dá para mim ir lá sozinho Vamos lá Um pulinho, o próximo turno está bufando neles Você, mais um turno aqui esperando Teoria Você não vai pegar esse exército dele? Ali, do lado Ele não sai Ele provavelmente vai tentar pular lá em cima Pulo de volta e vai ficar esse pula-pula da hora Até alguém ser interceptado, lógico Lá em cima Estou em prague Prague Esse daqui é um negócio sequena Prague, é Sim Fiz o bagaçalão aí lá em cima antes que o caos venha fazer zoeira É, esses exércitos vão ter que ficar por aí, né? Aham Sua cada uma 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 Mestre da Câmara do Câmara da Câmara. Isso é um perfurante que não vai a âmbar? Tem, mas não atira a 360 graus. Aí não rola muito. Aí é complicado. Bom, deixa eu chegar aqui na fronteirinha. Esperar um turno também. E aí no próximo vai pra cima. Tá menos nove lá. Menos nove de... Verdade, personagens, menos seis. Quem que é que tá dando menos seis? Deve ser algum agente dele aqui, sei lá. Ah. Ah. Vamos pra esse maguiinho... E vamos colocar... Hmm. O que é de espinha? A cara de baixo. É, não tem mais nada pra baixo. Eu vou pra cima mesmo. Dane-se. Atenção do Canto Caos, Caos Caos, Caos Caos, Caos Caos, Caos 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 perto dos elfos negros. Ah, então ninguém liga. Um grunde, o que ele vai fazer? Olha lá. Fugiu. Aí eu vou pra cima, ele desce. Aí eu vou pra baixo, ele sobe. Eu tô em guerra com ele também? Tenho nem. Acho que tô, né? Se ele pular pras minhas terras, vai ser chato. Ó o orc passando a vara no anão. Ah, ele desce. Ih! Eu acho que ele vai querer voltar, cara. Lá pros anões. Só que eu vou ter que seguir ele, na real, né? Fica de olho. Porque quando eu for declarar guerra pra ele, não posso deixar um exército no meio, né? Aham. A facção da Wog dos Peles Verdes já tá mais forte que muita facção. Pra onde esses capetes tão indo por cima aí? Vê... Tá rolando uma rolança ali. Esse lado ninguém liga pras tretinhas. Aí. Eles vão voltar lá pra recolonizar, sei lá. Ah, ele não perdeu aquela região lá embaixo, né? Ele ganhou na guarnição. Acho que ganhou, cara. What the fuck? What the fuck? Será que é muito legal? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vem aí pra vazia limpa. Ele chegar aí vai demorar um pouco. Nossa, indo das dúvidas. Deve ter, tipo, uma cidade. Quinhentos mil agentes. A gente não, né? Exército. Farg ainda existe? É, vai roubar tecnologia. Corno, velho. Roubando tecnologia. É, ele tretou. Tem que lutar a treta aí. Então, os rebeldes atacaram a cidade do Void. Bora lá. Vai ser tretosa. Nossa, quanta cataputa. Vai ser tretó. Tem que mandar uns bichos lá. Vamos ver o que tem aí na guarnição pra mandar lá. Porque, porra... Será que tem umas florestas pra se esconder? Acho que nem tem. Mano... Nem tem. Tem uns matinhos aí. Os ogros lá, eles são fortes, mas eles têm uma moral bem baixa. Praticamente cavalaria deles. Pervejo uma possível derrota? Olou. Nem de zoeira. Vamos ver o que a gente tem aqui. Praticamente cavalaria deles. Ó, você faz Shenalingans no mato. Armed and ready. Você vai ter que mandar esses voadores aí lá pras cataputas. É, eu tenho três águias aqui. Já dá pra pegar algumas. Tem um dragão também. E aí o resto eu vou tentar segurar no mato aqui, que a gente luta um pouco melhor. Contra os grandões ali fazerem alguma coisa. Árvores. Lugar de árvore é no mato, cara. Não tem que inventar, não. É, eu tenho três águias lá pras cataputas. Esse pau eu consigo esconder, todo mundo no mato. Até a árvore gigante está escondida no mato. Tá, mas aí o que você vai fazer com essas coisas? Essas paradas vão ficar atirando. Alguma coisa não dá pra esconder. O dragão não dá pra esconder. Eu vou botar eles lá no fundo e ver se eles vêm pra trás. Pra cima. Aí, quem sabe a gente não luta perto aqui do mato. Tá, peraí. Deixa eu mudar então os meus carinhas aqui pra não atirar, então. Deixa tudo, ó. Tá todo mundo lá atrás e os exércitos todos estão escondidos. Inclusive o generalzinho no mato ali. Aham. Ok, bora. Vamos ver no que vai dar. Vão ter que chegar aí, ó. Não estão vendo nada. O alcance está bem longe ali dos... ... voadores. Chega ali no plano. Estão atirando, ó. Ô, te ouviram? Ai, cara, é, né? É, eu, eu. Eu nem sabia que eu tinha você. Por que que eu tenho isso? Nossa, você viu o dano que deu? Uhum. Quase matou. Tá bom, anda. Samba, 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 samba. Samba, samba, samba. Ainda bem que ela só serve pra soltar magia, então se tiver um ainda, tá valendo. Nem sabia que eu tinha essa desgraça aí. Continuando as galinhas voadoras. Diga não para os chiquinhos. Caramba, viu? Aí, tá chegando o exército. Pelo menos vai dar pra tretar. Agora eu vou mandar pra cima, lá. Pera aí, Felipe. Pera aí um pouco mais. Pera aí um pouco mais. O exército aqui já tá chegando. Vai ter treta. O que é isso? Os caras estão ocultos aqui ainda. Mas ele tem... Ele deixou uns caras atrás. Tô desviando aqui com os coisinhos. Uma coisa que podia fazer também é gastar todas essas balas nos voadores, né? Porque eles não vão acertar. Ah, acharam aqui meus... Os arbóreos. Eu consegui destruir uma cataputa dele, mas ele tá mandando três unidades de rato pra cima de mim. Rato ou pro lá. Putz, agora já viram aqui? Tão atirando na infantaria. Era isso que eu não queria. Mandaram um pra cá, um pra cá, um pra lá. Cadê um catarrão aqui também? Cadê o herói dele? Eu vou focar as galinhas aéreas no herói dele. Certo. Vida pra galera lutando. E... Tentar parar ali, ó. Cara, esses caras não tomam... Esqueci de ligar, atirar à vontade. Hum... Não pode atirar! Bom, eu... Por que que os caras não tão... Atirando, velho? Atirando! Tá um banho aqui pra todo mundo. Com a mão! Cara, a moral dos carinha aqui tá desatando, velho. Perde-nos! Quais deles? Esses ratos loucos vão pegar, cara. Não consegui fugir, não, velho. Eu vou ter que sacrificar uma unidade pra ficar e bater nos bichos. E as outras correm. Tanto serve no final, tanto faz. Porque é guarnição. Aham. Tá, os ratos tão fugindo, como meio que esperar, né? Atirando! Atirando! Tá. O que aconteceu com meus passos, velho? Feio! O que aconteceu com meus passos, velho? Levaram um tiro de catapulto. Não tem ninguém a definir as catapultas, pelo menos, né? Não, estão tentando esbagaçar elas. Está ganhando, mas não está parando muito elas de atacar. Atirando! 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 Mas que desgraça esse ratogro, velho. Atirando! É, eles só tipo a cavalaria deles, né? Eles vão morrer! Deixa eu desligar essa merda desse caramuza, que o cara anda aleatório, velho. Atenção! Atenção! Com licença e desgraça. Mas tem um pouco, né? Os soldados estão covardes. Ah, consegui imobilizar, sim, na real. Os cataputas. Algumas. Sus! Esses estão perdendo a falta aqui. Beleza. Ok, a gente tá botando esse cara pra correr. Ok. Arbores! Arbores! Dadá! Bate nesse escoguro aí, velho. As irmãs do Espinho! As irmãs do Espinho! As irmãs do Espinho! As irmãs do Espinho! É, os ogros ali bateram legal, né? Ah, você conseguiu matar os ogros aí? Aham. Só me atrasaram bastante, na real. GG. Ah, o herói deles já não tá aguentando mais. Persegui ele ali, já era. Aí, acabou. Nós somos os catarros! Nós somos os catarros! Vamos ver se um catarrão nele vai bem. Ah, GG. Bem embaçado essas cataputas aí. Aham. Ataca! Deixa um... Speeder! Ai! Comeu rápido. Vai dar dor de barriga, mas... Que rato que não dá, né? Que rato que não dá, né? O que? O que? Amigo Morto. Magnetita, O.A.G. dos Pelos Verdes. Duas de novo. Cuidado com ele. Mas aonde? Nem vi. O cara não bloqueia muito meu exército não, porque ele está meendo na ilha aqui. Atendendo! Esbagaçar E... Não, vou pôr alguma coisa Minificação de ataque investida Força de arma Força de arma aí pros caras E coloniza Vê-lo como um bom filho Ah, que bonitinhas as árvores agora Ah, deixa eu ver aquele cara lá em cima Gladelord, ao seu serviço Eu vou pular um pouco mais na frente dele Vamos ver se vai dar certo Pum Vamos ver se ele... sei lá Iria ser bom se ele interceptasse tu, né? É, mas acho que ele não ia aceitar mesmo que ele ganhasse É, é verdade, é verdade Ah, é, opa Eu ia colonizar isso aqui com o Dortuja Pera Ah, olha Eu vou voltar Um pouco aqui atrás E eu vou começar a refazer os exércitos Porque ele não está pronto para ele estar com caos não Olha, a viadaria eu acho que... não sei se vale a pena Tipo... é legal, mas não é perfurante E o cavalador do caos é... é armadura Então, deixa eu ver As galinhas voadoras também são legais para pegar Talvez os canhões e tudo mais Mas o lugar podia botar, sei lá, dragões Então... Ó, galinhas, vocês estão nível 8 Quase no máximo, mas adeus E a viadaria também acho que vai precisar E a viadaria também acho que vai precisar No lugar Que que a gente pega aqui Dois dragões, vai demorar 3 turnos, mas beleza Ah, o homem árvore é legal, mas... ele não dá dano perfurante também Então ele vai... ia ser só um saco de pancada Não sei se vale a pena Ah, mas às vezes vale a pena ter Só para segurar um pouco Tem o do Hurtu ali para segurar Ah, se tirar o do Hurtu no exército, aí sim E... ah, os carinhas de flecha mágica também não são perfurantes Não vai valer muito a pena não Vou tirar eles todos e colocar os... os que gastam âmbar Já fiz aí a árvore que eu queria, então... Seguinte... essa moedazinha aqui... também gastamos, deixa eu ver... esse cara é 51 Pô, estou na dúvida agora, são 100 soldados de cada A moedazinha tem muito menos armadura, mas o buff do Hurtu dá bastante E... ela é mais lenta E menos ataque corpo a corpo Mais defesa É anti-grande, então o caos também tem uns bichos grandes Ela... ela é anti-grande E... perfurante O cara é só perfurante Só que o cara tem atributos melhores, né? E elas tem esses dois bônus Acho que eu quase waifu mesmo Toma waifu aqui Não sei se eu preciso dar moedaz aí que solta magia Porque... é... O Hurtu tem... o Hurtu e o outro cara tem bastante magia Eu nunca lembro de soltar tudo Vamos pegar duas waifu dessas no lugar das viadaria E... tem três slots E... tem três slots Vou adicionar esses três caras aqui que também estão em um nível alto Agora eu vou acessar Agora eu vou acessar... Vamos abrir a garganta por aqui Eu acho que esse exército tudo dá para lutar com o caos Não sei, mas a gente vai descobrir em três turnos quando ele terminar de recrutar os dragões Lá em cima, Orion Lá em cima, Orion Nós! Eu me sinto ninguém! Tem uma guarnição forte mesmo. É, guarnição forte, mas não tem exército em si. Tem três abominações lá. É bonito ali, viu? Tem uma montaria que eu posso dar para a Maguinha que vai aumentar o HP dela, aumentar a investida e diminuir todos os atributos. Mas vale a pena porque é um unicórnio, então beleza, ela tem um unicórnio. Aos Esmeralda Venha para uma das pessoas. Para mim, eu posso. Eu sou uma proteção. Para todos. Minha jornada começa. Gladiador, em seu serviço. Como posso te ajudar? Eu posso até pegar, mas assim, não sei se vai durar. O que? As províncias lá perto do caos. Ah, não vale a pena. Apesar que eu não perco muita coisa. Só o perigo de perder o exército. Apesar que também não é um grande perigo. Dá para recrutar rapidinho. Parar os perfurantes para esse cara. Aqui já está com as coisas. Deixar ele mais rapidinho. Agora ele pode fugir mais fácil. Eu acho que foi todo mundo. O Dada vai continuar ali esperando para ver se a revolta Skamen vai para cima dele. De novo. Investida mortal. Pessoal, vamos ficar por aqui. Próximo vídeo, então, a gente continua. Nossas Xenarigans caóticas. Falou! Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do Kamal, compartilhe com seus amigos. Links na descrição. Por enquanto é só. Valeu e falou!